Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou desmontar o canivete Wolf 9201 para mostrar para vocês como é que funciona a trava do tipo Axis Lock por dentro sendo que esse atualmente é um dos canivetes com o melhor custo-benefício que a gente tem no Brasil tanto nessa versão com as talas em G10 e Aço D2 como também nessa outra versão aqui com as talas em FRN e Aço 8 CR3 MLV que é o chamado 9201 PB sendo que tanto os canivetes da Wolf como os canivetes da SRM estão disponíveis lá no site da Wolf Attack e como a Wolf é parceira aqui do canal com o cupom EDCBRASIL você tem 5% de desconto em todo o site e eu também vou deixar na descrição o link para todas as ferramentas que eu vou utilizar quando eu for desmontar esse canivete esse é o modelo que eu sei que ele tem parafusos T6 aqui na parte do corpo e no clipe e um parafuso T8 então ali na parte do pivô eu também vou deixar na descrição para vocês o link para esse kit de Bitstorks da marca Weha que eu recomendo muito sendo que eu já vou separar aqui então o parafuso tipo T6 e o parafuso tipo T8 e eu vou começar então aqui tirando os parafusos do clipe então se a gente pegar aqui eu também gosto de usar o LalaTool para vir aqui em conjunto com o kit de bits da Weha e conseguir soltar os parafusos de forma mais fácil então aqui a gente tem o primeiro parafuso do clipe e aqui a gente tem então o segundo parafuso do clipe ainda está um pouco duro ali mas com isso a gente já tirou o clipe e as próximas coisas que eu vou fazer é tirar os dois parafusos aqui do corpo e o parafuso então do pivô e eu decidi acelerar essa parte aqui então para o vídeo não ficar tão longo sendo que eu esqueci de comentar mas lá no site da Wolf vocês também encontram molas de reposição e clipe de reposição então por exemplo se o seu 9201 tem o clipe prata e você quer colocar o clipe preto eles tem o clipe preto e nos modelos da Wolf então a personalização com alguma frase que você queira colocar também sai de graça e aqui no pivô do canivete ele também conta com uma arruela que no caso do meu aqui está um pouco difícil de tirar então eu vou manter ele com essa arruela mas agora se a gente pegar aqui então o LalaTool e já colocar aqui as talas para cima já deve ser possível retirar essa tala aqui então se a gente vir aqui tirando a gente consegue já tirar a tala onde dá para mostrar para vocês como é que funciona ali o mecanismo então da trava axis lock ela tem essa molinha que fica presa naquela parte e quando a lâmina vem aqui abrindo então conforme ele vai abrindo a mola ali dobra desse sentido lembrando que a gente tem essa molinha dos dois lados do canivete e conforme a gente vem abrindo aqui ela vai e entra ali então entra atrás da lâmina sendo que a gente também conta com o stop pin ali então nos modelos da SRM às vezes eles vêm então com essa graxa vou primeiro tirar aqui a parte da mola quando na hora de montar o grande desafio de montar um canivete com a trava axis lock é que essa molinha aqui então não escape então se a gente vir aqui tirando dá para mostrar para vocês como ela fica solta e com isso a gente já deve até conseguir vir aqui é mais fácil fazer com o canivete com a lâmina dobrada a gente já deve conseguir vir aqui e tirar essa tapa então está um pouco duro ali ainda e nessa parte eu também decidi acelerar o vídeo porque acabou demorando um pouco mais do que eu esperava para conseguir tirar realmente ali a lâmina sendo que a minha dica pelo que eu descobri ali é que é mais fácil você realmente só tirar o parafuso do pivô e que a lâmina já vai sair com mais facilidade lembrando também que eu já postei para vocês um review completo do canivete Wolf 9201 inclusive eu também já postei um vídeo mostrando a linha completa dos canivetes da marca SRM que estão disponíveis lá no site da Wolf e o SRM 9201 é um canivete que tem de tamanho total 20.5 cm e de comprimento da lâmina 9 cm sendo que agora sim a gente tem o canivete inteiro desmontado aqui uma mola inclusive ainda está presa e essa aqui então é a parte da molinha então se algum dia você precisar substituir essa mola em algum canivete com trava do tipo Axis Lock basta você vir ali e tirar ela é um pouco difícil de você tirar ali só com a mão mas pegando um alicate fica bem tranquilo de conseguir tirar do suporte sendo que se a mola que quebrar for do lado direito você só precisa tirar a tala para trocar a mola você não precisa desmontar o canivete inteiro porém se ela for então do lado esquerdo como o parafuso do pivô ele é preso então ele não sai aqui do lado esquerdo por causa disso você vai precisar então realmente desmontar o canivete inteiro então aqui a gente tem todas as peças dá para mostrar para vocês os dois liners aqui a gente também tem o washer o washer está um pouco sujo eu vou limpar ele melhor aqui aqui a gente também tem o stop pin sendo que aqui a gente tem aqueles dois parafusos que eu tirei primeiro e eles ficam presos então dois parafusos cada um de um lado a gente tem ali os outros dois e esse pino né então rosqueado por dentro ali com esse formato em D é o que segura então o backspacer eu vou limpar todas as peças agora do canivete com um paninho de álcool e então eu já volto para vocês com todas as peças aí já limpas então agora eu estou com todas as peças limpas aqui na mesa e eu consigo mostrar melhor para vocês o que é cada peça aqui a gente tem o clipe, os dois parafusos do clipe aqui a gente tem uma tala, um dos liners aqui a gente tem a lâmina e os dois washers que vão entre a lâmina e o liner aqui a gente tem aquela parte que eu mostrei para vocês então com as duas Omega Springs e com a parte realmente do crossbar né então do crossbar lock que eles chamam aqui a gente tem os parafusos do pivô o stop pin que é o que para a lâmina aberta então stop pin aqui a gente tem quatro parafusos esses dois tubinhos que seguram o backspacer o backspacer, o outro liner é a outra tala e na hora de montar o canivete de volta eu recomendo sempre que vocês comecem primeiro com a tala esquerda porque na tala esquerda é onde vai entrar a parte do pivô então essa parte um pouco mais longa do pivô em que você só consegue tirar a tala se você também tirar o pivô para isso a gente pega o liner, inclusive o liner tem algumas marcações aqui que devem ser alguma informação de data ali algum código que a SRM utiliza e o que a gente precisa fazer então agora é colocar a parte da mola aqui dentro então aqui a gente precisa passar primeiro o arame e encaixar a mola desse jeito sendo que uma das partes mais difíceis na hora de montar um canivete com a trava X-Slock é vir aqui e conseguir então dobrar essa molinha e prender desse jeito é durante toda a montagem que a gente vai fazer a mola não pode sair dali então a gente já pode colocar aqui a tala e a gente tem que estar sempre atento para ver se realmente a molinha não escapou e não saiu daquela parte depois a gente já pode vir então aqui e colocar o pivô sendo que o pivô aqui como vocês podem ver ele tem um formato em D que também é correspondente aqui então você só consegue vir e colocar ele do lado certo e antes da gente vir aqui e colocar a lâmina eu vou pingar um pouco ali de nano óleo então como esse é um canivete que utiliza o washers então essas arruelas aqui que se eu não me engano são de bronze eu vou utilizar o nano óleo com o peso 10 que é o recomendado então para canivetes com arruelas colocar um pouco aqui em volta do pivô eu vou colocar o washer e colocar mais um pouco de nano óleo então aqui em cima do washer depois aqui eu vou com cuidado puxar um pouco a trava para cá para conseguir colocar a lâmina ali então na hora de colocar a lâmina e uma coisa que eu sei é que é mais fácil a gente vir aqui na hora de montar o canivete com ele com a lâmina dobrada então dobrando ele dessa forma sempre atento para ver se a molinha não escapou ali daquele lado e a próxima coisa que a gente tem que fazer então é vir aqui com o outro liner e passar ele do mesmo jeito sendo que aqui às vezes ele não quer entrar então a gente precisa vir aqui com cuidado empurrar um pouco o pivô para baixo tomando cuidado sempre para lembrar que aquela molinha ainda está ali e passar aqui o liner por cima então dessa forma aqui a gente já consegue vir empurrar o pivô aqui então empurrar o pivô para cima de novo mas eu esqueci de colocar o outro washer ali então vamos rapidamente passar um pouco de nano óleo aqui colocar o outro washer então aqui a gente consegue colocar o outro washer um pouco mais de nano óleo aqui em cima do pivô e agora sim a gente consegue vir aqui e fechar o canivete então com isso eu acho que é mais fácil colocar a parte do backspacer aqui depois de já ter feito tudo isso sendo que a gente pode vir aqui agora e colocar o stop pin então se a gente pegar aqui o stop pin que é o que vai para a lâmina aberta a gente já consegue vir aqui e com cuidado para não sair ali da onde não pode sair a molinha então para não sair ali de trás a gente pode vir e abrir a lâmina agora já dá para vir com o backspacer aqui sendo que uma diferença do modelo G10 para o modelo em FRN então para esse modelo aqui é que o modelo em FRN conta com três parafusos enquanto o modelo em G10 conta apenas com dois parafusos aqui na parte da construção mas como vocês podem ver os liners então aqui eles também tem os três furos a gente pode começar aqui primeiro com esse então aqui colocar tentar alinhar ali e como eu demorei um pouco para conseguir alinhar ali a parte dos liners com o backspacer para passar o parafuso eu decidi acelerar um pouco essa parte mas não tem segredo é bem simples mesmo mas olhando pela câmera estava um pouco mais difícil e depois então de alinhar o backspacer a gente já pode então colocar a segunda mola ali no outro buraco e essa parte também às vezes é um pouco difícil mas vamos tentar aqui então colocar ela ali no buraco sendo que aqui ela também acabou escapando algumas vezes então acelerei essa parte e uma dica que eu dou para vocês é sempre manter as duas molas então no canivete tem gente que fala para tirar uma para deixar a ação mais suave mas essa trava é justamente então pensada para ter duas molas para caso uma falhe e você ainda ter a outra funcionando então sempre deixem com as duas molas e aqui a gente consegue já colocar a segunda tala aqui a gente pode só abrir e fechar o canivete uma vez para ver se está tudo encaixando direito e a gente já consegue então partir para colocar os parafusos eu vou começar então ali prendendo o pivô eu não vou colocar o trava-rusca agora depois eu coloco mas é só para realmente o canivete não desmontar enquanto a gente aperta os outros dois parafusos então eu não vou apertar muito e aqui a gente pode então colocar aqueles outros dois parafusos é uma coisa que eu gosto bastante então desse kit de bits da Weha é que ele também tem a ponta aqui magnética então a gente consegue ali pegar os parafusos com o próprio imã que está ali em contato com os bits então a gente consegue vir aqui e basta puxar dessa forma que o imã já atrai ali o parafuso então é bem mais fácil de vir ali e apertar lembrando sempre que eu recomendo para vocês que utilizem bits de qualidade porque quando a gente acaba espalhando os parafusos de algum canivete muitas vezes é muito difícil ou até mesmo impossível conseguir aí os parafusos de reposição sem ter que comprar outro canivete então aqui com o canivete fechado já ele está funcionando adequadamente falta ali só colocar o clipe eu vou colocar os parafusos do clipe e por exemplo aqui a gente tem também uma diferença que são os dois tipos de clipe a gente tem tanto esse clipe liso como também esse clipe aqui com o Stonewashed e lá no site da Wolf tem para vender os dois tipos de clipe então nos meus 29201 que tinham o clipe prata eu coloquei esse clipe preto sendo que nesse aqui eu optei pelo clipe liso na verdade nos dois eu optei pelo clipe liso mas o modelo da Wolf como tem o acabamento Stonewashed cortado na lâmina também já vem de fábrica com o clipe então do tipo Stonewashed aqui a gente consegue então já colocar ali os parafusos do clipe então se a gente vem aqui com os parafusos do clipe esses são parafusos que de fábrica dá para mostrar para vocês que eles vêm com um pouco de trava rosca então eles às vezes são um pouco mais apertados aí tanto na hora de soltar como também na hora de apertar mesmo então aqui a gente tem o parafuso do clipe e o segundo então o parafuso do clipe colocando o segundo o parafuso do clipe ali dá para vir aqui e apertar de leve sendo que partindo agora para o parafuso do pivô eu recomendo sempre que vocês utilizem o trava rosca e no caso então dos modelos do 9201 se de fábrica ele já não vem com trava rosca e às vezes ele solta um pouco o pivô é só você pingar um pouco de trava rosca aqui e resolve o problema sendo que esse aqui é um eu recomendo para vocês sempre o trava rosca independente da marca que seja um trava rosca que então permita a desmontagem então ali ó permita a desmontagem eu recebi algumas críticas em relação aí ao trava rosca da Wunder então da Wunder falam que ele é muito aguado então eu não recomendo o trava rosca da Wunder sendo que eu estou utilizando então esse aqui da TechBond então como eu utilizo o trava rosca eu vou pegar aqui o parafuso do pivô então ali eu vou tirar o parafuso do pivô e o que eu vou fazer com o parafuso do pivô é colocar um pouco então de trava rosca aqui então aqui a gente consegue pingar só um pouco de trava rosca uma gotinha ali só e com essa gotinha quando ela secar ela vai garantir então que esse parafuso não se mexa então a gente consegue fazer um ajuste muito mais fino do pivô de forma que a ação fique suave e mesmo assim a gente não tenha nenhum tipo de jogo é só apertar aqui um pouco vamos ver como está a ação agora então a ação está bem suave porém imagino que esteja com jogo então a lâmina está com jogo o que significa que a gente tem que apertar um pouco mais o parafuso então eu vou apertar bastante aqui vai ficar com a lâmina dura então aqui a lâmina está bem dura sendo que agora eu vou soltando aos poucos então vamos pegar aqui e soltar um pouco ver se a lâmina continua dura então aqui ele está sem jogo mas ainda dá para soltar um pouco e soltando ali mais um pouco abrir e fechar ele algumas vezes para aquele óleo que a gente colocou espalhar sendo que eu imagino que assim ele já esteja aqui sem jogo nenhum então ele tem um pouco de jogo quase nada de jogo apertar só um pouco ainda tem um pouquinho de nada de jogo então a gente dá aqui mais um pouco de volta sendo que agora ele já não tem mais jogo nenhum vamos ver como está a ação então aqui abrindo algumas vezes ele vai ficar cada vez mais suave vamos ver como está a questão da centralização desse modelo também parece que ele está bem centralizado aqui para um canivete dessa faixa de preço a gente desmontando e montando ele assim rapidamente é um bom sinal ele já ficar então montado totalmente bem centralizado sendo que com isso aqui a gente então tem a manutenção desmontei e mostrei para vocês como montar de volta do Wolf 9201 se ficar mais alguma dúvida deixe na sua mão nos comentários e para o vídeo de hoje foi isso lembrando que lá no site da Wolf com o cupom EDCBRASIL você tem 5% de desconto e até a próxima falou pessoal e aí e aí e aí e aí